Olha, protesto, nós vamos agora chamar mais uma vez ao vivo Jéssica Cruz, que está ao vivo em um terminal de ônibus aqui da capital, para saber como é que está a situação nesse momento. Jéssica Cruz, cadê Jéssica? Pode soltar Jéssica aqui comigo, por favor. Muito bem, Jéssica, mais uma vez, boa tarde para você. Clima, como é que está o clima nesse momento aí, Jéssica? Boa tarde mais uma vez, Thiago, boa tarde para você que está nos assistindo. Nós estamos aqui no terminal Maracajú, por enquanto, muito tranquilo, viu? A informação que a gente recebeu hoje da SMTT é que a frota estaria funcionando hoje com 70%. Na sexta-feira, houve uma redução, apenas 30% apenas dos ônibus estavam circulando em Aracajú. Ontem, apenas 25% funcionando e hoje começou a funcionar melhor do que no final de semana. A gente vai conversar aqui com alguns estudantes, estão esperando ônibus, ficaram apreensivos? Ah, sempre tem, né? Que essa redução complica quem está indo trabalhar, quem está indo estudar, que até em tantas aulas foram suspensas em algumas escolas. Aí, a gente sempre fica apreensivo com essa redução. Você também ficou preocupado? Sim, a gente sempre fica, né? Estudante tem que pegar ônibus, trabalhar também, como ele falou. Sempre fica apreensivo, mas também temos que apoiar, né? Que na classe dos caminhoneiros estão fazendo a greve não só para eles, agora está fazendo para a população, né? Outra informação que a gente recebeu do Aristóteles Fernandes, ele que é superintendente da SMTT, é que hoje à tarde ainda sairia uma decisão da Prefeitura, uma decisão em conjunto para abastecer os transportes públicos através de um caminhão-tanque. Esse caminhão seria escotado pela Polícia Militar. Então, ele disse que até o final da tarde confirmaria essa informação, Tiago. Ok, Jéssica, obrigado pelas suas informações. Está todo mundo aí apreensivo de fato para saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Muito obrigado pelas suas informações, tá?